O motorista perdeu o controle da direção e derrubou, um não, uma, derrubou um poste lá no bairro Cabral, em contagem. Eu fico apaixonado com essas histórias de Minas Gerais, sabia? O Estado mal representado, nossa senhora. Estava lá no poste lá, há duas semanas, a motorista derrubou, vamos ver. Márcio estava em casa quando a empresa que monitora o comércio dele deu alerta que algo estava errado. Avisou com a falta de energia e eu falei falta de energia, peguei e busquei as câmeras de segurança, estava dando sem sinal. Aguardei mais uns 5, 10 minutos e tentei restabelecer a conexão e nada. Peguei e subi e fui ver, na hora que eu cheguei eu deparei com essa situação que vocês estão verificando aqui na frente do mercado. O poste ficou destruído e caído no meio da rua. A queda deixou parte do quarteirão sem luz. Com a falta de energia, os estoques de carnes e produtos do mercado do Márcio tiveram que ser levados para outro local, para que ele não ficasse no prejuízo. Tem uma casa de carnes, né? Aí eu liguei para um parceiro nosso que é lojista aqui do mercado e ele me cedeu a câmera fria dele para poder acondicionar. O prejuízo não ia ser baixo, não. Testemunhas contaram que o carro descia a rua e assim que passou por esse quebra-molas, a mulher que dirigiu o veículo perdeu o controle da direção e bateu no poste. Ela passou no quebra-mola e perdeu o controle e subiu no passeio e foi de encontro ao poste. Falou ainda que ela estava devagar. Com o impacto, a frente do veículo ficou bastante danificada e a estrutura de concreto veio ao chão. Até este outro poste ficou inclinado depois que a fiação foi puxada para baixo. No carro estavam duas pessoas, a motorista e a filha dela. Elas saíram sem ferimentos, mas foram levadas para o hospital porque a menina reclamou de dores no corpo. O local foi isolado pelos próprios moradores até a chegada da polícia. As causas do acidente ainda vão ser investigadas. Os técnicos da CEMIG trabalharam durante toda a madrugada. O poste derrubado foi instalado há duas semanas. Era novinho em Folha. Não tem 20 dias que eles trocaram. Vocês pediram tanto para mudar? Pedimos porque o outro ia tombar. E graças a Deus que eles trocaram. Porque o outro, acho que o estrago seria maior e poderia ter até vítima fatal aí. CEMIG, o poste vai tombar. CEMIG trocou, tomou. Ah, CEMIG informou que daqui a pouco, por volta das 8, 12 minutos, a energia será cortada para que o poste seja trocado. Cerca de 500 clientes vão ser afetados. O serviço leva aproximadamente duas horas para ser concluído. CEMIG. CEMIG. CEMIG.